Cuidado a minha filha, eu preciso fazer rap só pra eu poder viver Sim, faça pelos outros, não esqueça de você Cê sabe que o karma vem, que uma hora vai chegar Só que ele cobra juros, demoro, vai aumentar Esse mundo tá doente, a vacina não vai curar Essa falta de humanidade o mundo vai dominar E não é possível que não vê, ou só não quer se importar Com as milhares de família que o luto vem assombrar E aí pessoal, beleza aí? Rimeu Sulo HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos Deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimeu Sulo HD, tamo junto, é nóis Então bora lá reagir às batalhas do Dudu Rimeu Sulo HD, rapaz do Dudu Bravo demais mano, tudo no máximo, esse é o sinal de quem? Porque se não se preocupe, se é melhor que medo, se quer ser melhor que alguém O que é isso? 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 O que é isso?